Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky Galera, bem-vindos a Software Inc Aqui no canal do Wacky, como sempre é muito mais Que um prazer ter vocês comigo E galera, eu estou muito surpreso com o que eu vi Desse jogo, eu cobri esse jogo Há uns 3 anos atrás Mais ou menos, alguma coisa assim E galera, o jogo alcançou Outro nível, uau Estou muito impressionado E eu estou empolgado pra trazer uma nova série pra vocês Então vamos lá, vamos começar na jogatina Aqui, novo jogo, nossa companhia Vai se chamar Wackatec Por que não, né? A gente vai mexer com tecnologia Why not? Obviamente o fundador Sou Eu, ok Wacka E deixa eu colocar meu carinha aqui Deixa eu modificar ele aqui Porque tem como eu modificar a expressão dele Só pra vocês terem ideia Vou clicar aqui algumas vezes Eu posso ficar de várias formas diferentes aqui, tá? Então deixa eu organizar ele aqui rapidinho e já volto Ok galera, esse aqui sou muito eu Curti muito Ok, esse cara aqui sou eu então Vamos lá Personalidades eu vou colocar introvertido Porque introvertido ele é fast learner e tudo mais Então definitivamente eu quero isso E vou com otimista mesmo Porque o otimista ele é menos estressado Para o meu personagem eu acho que isso vai ser uma boa Então o que nós vamos colocar de habilidade aqui no início galera? Liderar essas outras coisas Não pretendo colocar muito no início ainda, tá? Eu quero muita habilidade de programador Muita habilidade de programador Muita habilidade de design, tá? Por que isso? Porque basicamente é o que você mais usa Basicamente é o que você mais usa Serviço eu não quero nada Eu não quero ser apto a fazer nenhum tipo de serviço, tá? Um pouquinho de artista, um pouquinho de liderança Isso tá ok Mas o principal é programação, design Isso vai acelerar o nosso início E se a gente acelerar o nosso início Nós teremos dinheiro suficiente para contratar pessoas Para fazer o resto pra gente Então vamos assim Vamos assim que vai dar certo E nas minhas especializações, tá? Vou gastar esses pontos aqui Eu quero primeiramente Dois pontos em design Dois pontos em 2D E um ponto em áudio só Áudio é uma coisa galera Que só vai começar a surgir de fato mais pra frente no jogo, tá? Você vai precisar de áudio pesado E isso aqui no início pra gente faz muito mais sentido Programação eu vou com o mesmo esquema Na verdade aqui eu vou com o mesmo esquema em tudo, tá? E artista também Eu quero duas estrelas em 2D E uma estrela em áudio Vocês vão ver o porquê Eu tenho um objetivo com esse 2D aqui Por isso que eu estou colocando em 2D Eu poderia focar em sistema e áudio, tá? Olha só O esquema é o seguinte As principais coisas que você pode desenvolver aqui dentro do jogo São sistema operacional e jogos Se eu quisesse fazer sistema operacional Eu estaria colocando sistema e áudio Jogos em particular Precisa de 2D e áudio No geral Mas por que eu estou colocando sistema? Porque vai nos ajudar nos contratos do início Para a gente ganhar dinheiro no início Então por isso que eu estou colocando principalmente sistema Áudio Eu vou deixar a parte Eventualmente nós vamos contratar pessoas boas em áudio Eventualmente Então Aqui Eu estava procurando Para líder Como liderança no RH Eu vou colocar 2 estrelas Automação Eu sinceramente acho que eu não preciso Multitask 1 Vou colocar 1 estrelinha automação só Automação No início eu não vou precisar Automação Basicamente é Se você é líder de um projeto Você consegue Automatizar os processos Você não precisa fazer isso manualmente Eu jogador Eu player Não o Waka lá dentro do jogo Eu player Não vou precisar ficar clicando em uma Porção de coisas Porque todas elas vão ser automatizadas Porque o meu líder consegue Então se o Waka Agora o dono da Waka Tech Tivesse bastante automação Quer dizer que Várias dessas etapas Ele ia fazer automático Ele ia tomar a decisão E era isso Eventualmente isso vai ser muito bom Eventualmente nós vamos precisar muito de automação Isso faz uma enorme diferença No processo De desenvolvimento para frente Mas por enquanto não E serviços galera Eu vou colocar 1 ponto em cada Apesar de que eu achar que marketing É o serviço Mais importante de todos Mas Marketing a gente contrata alguém para marketing Eu acho que é melhor Vamos deixar assim Não tem problema Como fundos aqui Você começa com 10 mil E é isso que você tem E eventualmente você consegue Pegar mais dinheiro Além disso nós poderíamos Pegar um empréstimo inicial Aqui né galera Só que eu De 5 anos Uau Se eu pegar 90 mil de empréstimos Eu vou pagar 401 mil no final What? Que juro é esse? Não Não quero empréstimo Nós vamos começar em 1980 A dificuldade média Um dia vai equivaler a um mês E é isso Vamos selecionar o mapa Nós poderíamos começar com um terreno vazio E nós teríamos que construir as coisas lá E tudo mais Mas nós não temos dinheiro para isso Então deixa isso para lá Vamos começar com uma construção Nós vamos alugar uma garagem Galera A Wacatec Vai surgir Numa garagem Tá? Vocês vão ver como que é legal Deixa eu pausar o jogo aqui Perfeito Então Nossa garagem está aqui Essa aqui é a nossa garagem Galera Deixa eu descer lá Perfeito Eu consigo contratar coisas aqui? Na verdade consigo Ok Então isso aqui é a nossa garagem Isso aqui é onde a Wacatec vai surgir Tá? Então o que nós precisamos aqui no início Galera A primeira coisa é Eu vou gerenciar o meu horário Tá? O meu horário Como é o Wacatec O Wacatec Ele não vai pedir aumento Nem nada Eu vou colocar mais Duas horas de atividade dele No dia Tá? Então a primeira coisa Que eu vou fazer é isso Depois nós temos que mudar O time principal aqui é o Core Eu acho que eu nem consigo mudar esse nome Eu consigo renomear Na verdade consigo Vou colocar amanhã em Team Então Time principal Que é o Aliás não Tenho uma ideia melhor A gente vai colocar o Wacatec É isso Então o Wacatec Aqui é o principal Perfeito Então o que nós precisamos Galera Nós precisamos de imobília Pra esse lugar Basicamente isso E eu não tenho muito dinheiro É bom lembrar disso também Então a gente vai devagar Aqui com a imobília Eu gosto muito dessa mesinha aqui Eu achei ela bonitinha Mesa de vidro Então vou colocar ela aqui Vou colocar uma por enquanto Que é o que eu preciso Aqui ficou ruim Na verdade não ficou ruim Vai dar certo Vamos colocar uma cadeira A mais confortável possível Porque isso aqui Vai permitir que O meu cara Ele trabalhe mais tempo Sem 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 se levantar Sem ter que expressar Coisas desse tipo Além disso Nós vamos colocar O único computador Que nós temos aqui Um computador meio perigoso Eu gosto de pegar fogo Mas isso está ok Vamos colocar aqui E basicamente é isso Além disso galera Vou colocar uma divisória Aqui por flavor Porque eu acho legal Colocar uma divisória aqui Porque eu não quero Que as pessoas Que entrem aqui Fiquem olhando Tudo bem Que só tem eu da empresa Só eu que vou entrar aqui Tudo bem E agora vamos dar uma decorada Aqui Se não me engano Tem alguns itens Eu até tenho que olhar isso Tem alguns itens Que melhoram a qualidade Ah Importante isso Vamos colocar uma aguinha aqui Se o cara quiser tomar uma água Ele vem cá E bebe água Tranquilão Vamos colocar ela aqui E vamos colocar também Uma máquina de café Não dá para desenvolver nada Sem máquina de café A máquina de café Ela tem que ficar em cima De uma mesa Vou colocar aqui Vou colocar uma cafeteirinha aqui Bem baratinha Só para ter alguma coisa ali Para eles tomarem no início Eu gostaria de girar você Eu quero girar você Perfeito Quero ela assim Além disso galera Tinha uma Cadê? Cadê? Painting Isso aqui é meio caro Não, 100 dólares só Ok Vamos gastar isso aqui então Colocar essa pintura aqui Só para deixar o ambiente Mais bonitinho Eu vou colocar outra mesa Aqui no lugar Assim que eu achar a mesa de novo Deixa eu fazer assim Que as vezes é mais rápido Vamos duplicar isso aqui Perfeito Não, não, não Isso aqui não Isso aqui eu não quero Eu quero Eu quero vender isso aqui Não, não, não Eu não quero repor Eu quero vender Como que eu faço isso? Ah Socorro Eu não quero isso aqui Não No delete Será? No delete funciona Ok Não é isso que eu quero O que eu quero é simplesmente colocar uma plantinha ali em cima Eu acho que tem planta de coisa Só para deixar o lugar mais bonito Perfeito Ok Legal Então a gente já tem uma mesinha ali E tal Essas coisas Eu adoraria colocar uma estantezinha de livro aqui Mas eu não estou achando galera Um, dois, um E eu acho que nem caberia aqui Cadê a fucking estante de livros? Aqui Meu Deus Eu estou cego Tá Por que eu vou colocar ela aqui? Ah, eu consigo colocar ela aqui Em cima do quadro Consigo colocar ela em cima do quadro Mas aqui eu não consigo Interessante Very interesting Vou colocar ela aqui no fundo por enquanto Depois a gente move as coisas do lugar Então perfeito Dei uma decorada no lugar Uaca, por que você está fazendo isso? Simples Cada uma dessas decorações Dá um pouco mais de ambiente Isso significa que o meu cara Vai ficar menos estressado Fazendo o que ele tem que fazer Tá E como no início nós não temos Praticamente dinheiro nenhum Nosso dinheiro é bem limitado Eu tenho 7 mil aqui só Tá Eu tenho que pagar aluguel Pagar conta de energia Coisas desse tipo Ah É interessante que Nós tiremos proveito O máximo possível Do meu carinha E dos caras futuros Que eu vou contratar Tá É por isso que nós estamos fazendo isso E galera Agora o jogo consiste em E são 10 horas da manhã Eu acho que o meu cara Não vem trabalhar hoje Eu acho que no primeiro dia Ele não vem trabalhar Então a gente vai passar Esse primeiro dia Eu sinceramente acho A gente vai passar o primeiro dia Tá Esperar nosso carinha chegar aqui Perfeito Ele já chegou Já veio aqui tomar um café E tal Tá faltando luz aqui né Se eu te colocar luz Luz é extremamente importante Senão Senão o negócio não vai render Como que o álcool? Vou colocar uma luz Acho que eu vou colocar uma luz Só pro meu carinha Por enquanto Acho que sim né Acho que sim Eu poderia colocar um aqui no fundo Mas eu acho que não é necessário Vamos colocar só pra ele Por enquanto Isso tá ok? Repara que onde ele tá passando Galera Tá começando a sujar o chão Tá vendo? Se não me engano Tem como pintar esse chão Bom Eu acho que eu não vou conseguir Posso mudar a cor pelo menos E eu poderia mudar a cor Desses equipamentos aqui também Na verdade vamos fazer isso Vamos fazer isso galera Vamos deixar bonito Ok galera Mudei as coisas aqui Só pra Deixar isso aí um pouco mais bonito E é isso por enquanto Perfeito Eu não quero comprar mais nada Quero comprar mais nada E é isso Deixa meu carinha trabalhar E no início galera O jogo consiste em fazer o seguinte Você vem aqui Escolhe um desses contratos Você vê o que é necessário Por exemplo Esse aqui Ele quer um designer Meu cara é bom em design Então ok Ele gostaria de um artista também Então talvez não seja O melhor contrato do universo Sério que é sempre um designer Um artista Esse aqui que é Programador de design Então esse contrato aqui É um pouquinho melhor Pra gente pegar A gente vai atribuir ele Ao meu time Eu só tenho um time Por enquanto O time do Waka A gente vai aceitar esse contrato Nós vamos desenvolver esse contrato Basicamente isso É isso É isso O Waka vai sentar ali Vai trabalhar no contrato Nós vamos começar a desenvolver ele Vamos deixar ele desenvolver aqui Na hora que atinge a margenzinha azul Quer dizer que eu não vou ter Tanta penalidade no contrato Vamos promover Entregar E é isso Ganhamos dinheiro A qualidade foi inadequada Mas ok Sabe por que? Ok Porque a maior parte desses contratos Aqui no início Eles querem qualidade até pior Do que inadequada Certo? Certo? E fora que Com isso Nós estamos subindo a reputação Do nosso negócio E é extremamente importante A gente subir a reputação Do nosso negócio Para quando nós Lançarmos Nosso primeiro produto Tá galera? Então é isso O início do jogo Ele é basicamente É isso Eu gosto de pegar De um por um Contrato A não ser que eu tenha um time Grande E variado Para fazer as coisas Geralmente Eu gosto de pegar Um contrato Um por um Mais do que isso Eu acho Meio overkill Acho que não vale a pena Então aquela primeira parte Eu não expliquei para vocês As fases de desenvolvimento Aqui também Eu vou explicar para vocês Nesse início O meu carinha Ele consegue fazer quase Todos os contratos Essa fase aqui Ela pode ter várias Iterações Isso aqui é a fase De planejamento Em desenvolvimento de software Existe a fase De levantamento de requisitos E de desenvolvimento De requisitos Essa costuma ser Uma fase De fato De planejamento Onde você senta Com o seu cliente Você conversa com ele Ele vai te explicando O que ele quer E você vai tentando Desenvolver uma solução No papel Você escreve a solução Monta alguns diagramas A gente chama Diagramas de caso Tem diversos tipos De diagramas Diversos jeitos De montar de diagramas Para você tentar Representar o problema Do cara E representar a solução Para aquele problema E você mostra para o cara Na hora que o cara Se dá para o satisfeito Ele fala Não, agora chegou onde eu quero É isso mesmo que eu quero Aí você de fato Vai para o desenvolvimento Para a programação Essa aqui é uma fase Extremamente importante No desenvolvimento Então essa parte azul Aqui Ela meio que representa Essa fase de desenvolvimento de software Vamos desenvolver então Isso aqui é a fase De programação ensina De desenvolver as funcionalidades Esses caras Eles querem só até Esse azul aqui Eu não sei por que Porque não está tudo pronto Mas para eles está ok Então a gente promove isso aqui E essa última fase É a fase de arrumar bugs Praticamente Basicamente Se o programa Quando ele termina Quando os programadores Terminam de programar ele Ele vai ter alguns bugs Ele vai ter alguns erros Algumas coisas Que não estão funcionando Da forma que deveria estar Então essa é a hora De identificar Essa parte E arrumar esses bugs Certo? Mas como a gente está fazendo contratos Não é para a gente mesmo É para outras pessoas O que a gente quer É ganhar a grana Vamos entregar Entendeu? Eles se virem para lá E repara galera Eu comecei com 10 mil Eu mobiliiei aqui mais ou menos Perfeito Desenvolver aqui Vamos terminar Ok? Vamos promover E vamos terminar Aquilo lá nem tinha bug Para ele fixar Vamos na aplicação de logística Aqui Vamos aceitar Vamos promover Perfeito Vamos desenvolver Aqui no início Perfeito E vamos entregar Acabou Então é isso galera Nós fizemos 45 mil Tá? No primeiro mês É muito dinheiro Nós começamos com 10 Tá? Nós começamos com 10 É muito dinheiro Mas é dinheiro suficiente Para eu ter uma equipe E etc, etc Não, não é Até eu chegar nesse patamar Vou precisar aqui De duas estrelas Duas estrelas e meia Pelo menos de reconhecimento Aqui, tá? De reputação Para que a gente comece A conseguir contratos melhores Para expandir Então no início Basicamente o que eu tenho É esse Eu não tenho mais O que é isso Então o que que dá Para fazer Repara Eu ainda tenho horas livres Do dia Não tem nada Que eu posso fazer Eu poderia começar A desenvolver Alguma ferramenta Eu poderia começar A desenvolver Alguma ferramenta Existem vários Eu consigo fazer pesquisa Nesse início Não, né? É que é 12 Vezes o level De 3 2D 12 funcionários Level 3 2D Para fazer isso aqui Pera Isso aqui funciona? Isso aqui funciona? Não Ele nem está fazendo nada De fato Ele nem está fazendo nada Ok Aquilo ali Eu imaginei que não iria funcionar Eu só estava querendo testar Galera É o seguinte Nós podemos desenvolver Nosso primeiro software E eu quero muito Uma das coisas Que eu vou precisar Aqui no jogo Que eu pretendo Pelo menos Nós precisamos Uma ferramenta De edição 2D Porque Essa ferramenta Mais tarde Ela vai me permitir Fazer um monte de coisa Só que eu tenho Que planejá-la bem Por quê? Porque ou eu posso Fazer ela Para de fato Vender E ganhar dinheiro E tudo mais Ou eu posso Fazer ela Simplesmente Para poder usar Mais tarde E para continuar O nome dela Então Vamos fazer O 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 Que a gente vai fazer Vai ser O Waka Brush 2D Só que agora Eu me dei conta De uma coisa Aqui está perguntando Qual servidor Que eu vou usar Se eu vou usar Algum servidor Para fazer o controle De gerenciamento Desse sistema No início Eu não preciso Porque sou só eu Trabalhando Se tivessem mais pessoas Trabalhando Para sincronizar Essas coisas E o desenvolvimento Ser mais rápido Então eu precisaria Mas como está no início Eu não preciso Não vou colocar Mas eventualmente Eu vou colocar Eventualmente Eu vou colocar Então Nós vamos Trabalhar Nisso aqui Publisher Eu não vou trabalhar Com publisher Porque senão Eu tenho que fazer Um contrato De lançamento Dessa coisa Se não eu tenho que fazer Um contrato De lançamento Dessa coisa Não é exatamente Isso que eu quero Vamos colocar Algumas coisas aqui Dynamic Brushes Brushes Preset Brushes Preset Já foi para Dois anos É muita coisa Gráfico Vitorizado Aproximadamente Dois anos Mais alguma coisa Hall Image Pronto Isso aqui já dá Interesse esperado De 100% Então para mim é o suficiente Depois nós podemos aprimorar Essa ferramenta E para mim está ok E o principal Disso aqui também É o seguinte O meu cara Ele vai treinar Ele vai treinar As qualidades Que ele precisa É isso Então ok Vamos na parte avançada Aqui Eu quero construir Um framework Para mim Aproximadamente Três anos Isso está ok Eventualmente Nós vamos contratar Mais pessoas E ele está recomendando Aqui de cara Um grupo De quatro designers Sete programadores E um artista Para desenvolver Isso aqui Bom Eu não tenho isso Eu só tenho o Aka E de novo galera Meu principal objetivo É treinar o Aka Fazer ele evoluir E sempre nós vamos Dar ênfase Nos contratos Tanto que Essa ferramenta Eu nem Vou promover Muito Além disso Eu tenho que selecionar Os sistemas operacionais Que nós vamos utilizar Deixa eu colocar Aqui os caras Que tem mais usuários Ativos Por enquanto É você e você Vamos adicionar Esses dois Sistemas operacionais Para mim está ok Perfeito Nós poderíamos ter O nosso próprio sistema operacional Por enquanto A gente não tem Aparentemente Esse ponto aqui Que está É o melhor Focado mais no design Já está com todas As barrinhas aqui Preenchidas Então perfeito É isso aí A gente não vai mudar Isso E é isso galera Por enquanto Eu não vou utilizar Nenhuma publisher Nada Nenhuma Eventualmente Nós vamos publicar Isso aqui Eventualmente Por enquanto não Vamos desenvolver Quero continuar Isso aqui Eu vou colocar Em prioridade dois Por que? Sempre que eu quiser Fazer um contrato Nós vamos focar No contrato E não Nesse desenvolvimento Isso aqui É para treinar meu cara E ele está treinando Vocês podem não acreditar Eu tenho certeza Que ele está treinando O cara já está com Dois níveis em design Eu acho que tinha isso Desde o início E dois níveis em programação E ele está treinando Ele está ali trabalhando E é isso É isso Ele é um first learner Então melhor que isso Só a encomenda Então passou o dia Vamos passar o dia aqui Passar o dia aqui Esperando chegar Chegou Perfeito Vamos pegar nossos Contratos Os contratos Sempre são De extrema importância Vamos colocar ele ali Vamos começar a desenvolver Esse contrato Isso aqui está com Com prioridade um Então ele vai dar prioridade Para esse contrato Já está desenvolvendo O contrato Perfeito Desenvolver um pouquinho Entregar ele Uau Isso aqui está um pouco Mais complexo De se fazer Um pouco mais complexo De se fazer Ou meu cara está um pouco Mais cansado Não sei Perfeito Vamos promover Vamos terminar Entregamos Ganhamos grana E por enquanto é isso A gente tem que ganhar grana Eu quero dar uma olhada Não sou efetivo Nesse está bom Se não me engano Ele não Ele não fica estressado Nem nada Porque Enfim Ele é o dono da empresa Ele sou eu Então Não Eu fico estressado Ele não Vamos aceitar Esse contrato Aqui Também está Vou colocar Ops Não Sorry Prioridade um Aqui Prioridade um Tá certo Agora vamos desenvolver Deixar ele desenvolver Tudo aqui Assim que ele terminar A gente vai entregar Essa coisa Vai entregar Essa coisa E de alguma forma Ele também está desenvolvendo Uma cabracha Junto Ok Ok Vamos promover E vamos terminar Perfeito Eu vou subir Até para prioridade 3 Vamos ver se isso Vai fazer alguma diferença Vamos para o próximo Se eu conseguir fazer Os 4 Os 5 contratos Tá Então 4 Sem Perdão Se eu conseguir fazer Os 5 contratos Sem me preocupar No dia Sem problema nenhum Vai ser maravilhoso Isso Vai ser maravilhoso Mas aparentemente Eu acho que eu não vou conseguir Não Mas tudo bem Porque a gente está fazendo Um produto junto Vamos promover Vamos terminar Vamos ver se vai dar Para fazer Esse aqui De 8 Esse de 8 mil É meio grande Vamos fazer esse aqui Vamos tentar fazer esse de 5 Dele um pouquinho Perfeito Vamos desenvolver já Não deu Que pena Esse fica para o próximo dia Galera Basicamente é isso Eu vou continuar Isso aqui um pouquinho mais Aqui eu estou na fase De planejamento Está escrito aqui Iteração 1 Está vendo Eu acho que eu vou até Iteração 3 Mais ou menos Desse software E a partir da Iteração 3 Que aí sim Que eu vou para a parte Codificar ele Eu já tenho grana Alguma grana aqui Eu poderia pensar Em contratar mais um programador Mais um programador Aqui não seria de nada ruim Assim Não seria ruim mesmo Eu preciso de um programador Tanto para 2D Para sistema E eventualmente Também vou precisar De artistas Porque não sei se vocês Lembram Mas o meu cara Ele não é um bom artista Ele é um bom designer E ele é um bom programador Mas artista ele não é Então Eu acho que eu prefiro Contratar um artista Que também vai fazer de tudo Vai programar Vai fazer de tudo Mas que seja bom em artista Para que na próxima fase De desenvolvimento Nós não fiquemos travados Nos artistas Galera É isso Eu realmente espero Que vocês gostem Deixa aquele like E dá aquele suporte Para a gente continuar a série Porque isso aqui Pode ficar muito grande Porque tem muita 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 coisa Para se explorar Nesse jogo Eu não mostrei nem 5% Do que se tem Dentro desse jogo Para vocês Meu nome é Waka Mais um prazer Ter vocês comigo Espero vê-los em breve Aquele abraço E até mais Tchau Tchau